Salmos 10 Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria curbiça, o avareço maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo ele diz assim, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos, de opressão, debaixo da língua, ele tem insulto e maldade. Ele põe-se de tocaia nas aldeias, trucidos e inocentes nos lugares ocultos. Os seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta-o com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres. Porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isto? Porque te atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado e tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que a descubras de todo. Senhor, ó rei eterno, da sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror.